2C Produções 1C 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 2C 2C Me disse que eu sou focaria e não chego no seu caminhão Mas quando ele agarrou ele meti bem esquentado Ele não tá me aguantando pressão Minha nigga fica na posição Vou meter meu chouriço no pão Na posição, minha nigga Na posição, na posição, na posição, minha nigga Eu vai ter por meu sonho chinês DJ, siga o bebo, vamo bora Fula News, o vlog é que promove Você quem que não baixa aqui, baixa que boa ela só quer subir Muita agressiva tem pouca zumbi, gajo tá sério mas gajo já não ama Fala que é santa mas não tem pijama Mano canta bebé, se concentra se entrega na igreja Se concentra se entrega na igreja Se concentra se entrega na igreja Maura, menino do Dubai xê Vocês me obrigaram a fazer o que eu não quis Boca dessa mudança não virgem Tão sempre a sua posição Mulher tá só cuia de criança Quando cresce mano é de graça Tô de borda da banda, não show Quem disse que dinheiro não é tudo na vida? Só tava a brincar ela Nunca que tava só pra chupar Nunca que tava só pra limpar De baguante que gosta pagar Apetitoso dos manos a fazer a festa Projeto que morreu News Mão DJ é de se matar Um blogger que promove Tchau.